Salve, salve amantes da natureza! Tudo bem com todos por aí? Eu estou bem em atividade, seguindo o fluxo do processo e dando continuidade na construção do tanque. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês essa bela imagem aqui dessa tela de bambu que vai substituir o ferro, tem a mesma função que tem a tela pop de ferro. Então aqui são pequenas varetas de bambu que eu mostrei outra vez em outro vídeo, também já relacionado com a confecção do tanque. São varas bem finas, olha só a espessura dela aqui na palma da mão, claro não são todas 100% uniformes, mas em uma grossura que essa daqui ficou mais larga um pouco, mas isso não tem problema. E uma coisa legal aqui sobre a questão da flexibilidade que o bambu tem para arquear. Veja só que tem algumas peças que estão literalmente inteira, deu ciclo completo na mandala. Esse ciclo tem 4 metros de diâmetro, foi medido para poder fazer aqui, claro né, porque eu não iria cometer a besteira de não medir antes, eu risquei no chão, coloquei um torno no centro do tanque, aliás no centro, medi aqui né, coloquei assim ó, coloquei aqui, aí prende-se essa ponta para medir um ciclo perfeito, isso aqui é infalível, aí pega, aí pega esse barbante foi previamente medido, claro né, e aí você pega a ponta aqui ó, e faz, vai fazendo a riscagem, conforme eu estou fazendo aqui ó, vai ficando um ciclo, como está aqui. aí eu coloquei um pouquinho para dentro a primeira tela, apesar de lá estar um pouco maior, onde vai ser colocada aqui, essa tela. e o que que, para a questão da centralização aqui, tem aqui uma tela de tampa de ventilador, aí eu prendi, aqui é onde vai ficar o overflow, a boca do cano, um cano de 50 milímetros, o joelho vai ficar aqui, com a boca mesmo, no centro, onde tem esse buraquinho aqui, já tem, parece que já foi planejado para isso, são coisas alternativas que a gente vai colocando, para baratear, e olha só, eu estou me afastando um pouco, para tentar mostrar ela por inteiro, olha aí o tanto que ficou legal, ficou muito bonito, ficou mais bonito do que a outra tela do outro tanque, daquele ali ó, porque aquele dali é oval, e esse daqui é circular, ficou muito bonito a tela, uma obra de arte na verdade, passei, já são quase 11h20 da manhã agora, hoje é terça-feira, me parece, 9h ou 10h de novembro, não lembro direito agora, não estou muito ligado nessa questão de quantificação do tempo, e eu demorei a manhã inteira, aliás, eu comecei ontem a amarrar aqueles bambus, e ela virá exatamente aqui ó, primeiro vai se fazer uma camada de concreto, o chamado concreto magro, quem quiser pesquisar sobre o que é concreto magro, pesquisa aí no youtube, tem muito vídeo ensinando a fazer piso, e falando dessa, essa linguagem técnica, usada na construção civil, e aí vai primeiro o concreto magro, no traço de 4x1 que eu vou fazer, é brita, areia, e cimento, na verdade eu vou colocar 4 de areia, o resto de brita que eu tenho ali, não sei quanto que vai dar, mas eu poderia colocar até 3 de brita, e 1 de cimento, para fazer o concreto magro, aí depois eu coloco a malha por cima, a tela de bambu, e vou colocar um traço mais forte, num traço de 3x1, e depois vem a parte de impermeabilização com cimento, a goma de cimento com argamassa, para dar impermeabilização, assim como foi feito aqui, nesse aqui foi posto, além da argamassa e do cimento, o vedacite, aqui também vai ser colocado, que eu ainda tenho uma quantidade, que foi, que sobrou daqui desse tanque, então eu vou usar aqui também, para dar mais qualidade na questão da impermeabilização, e é isso, mais um passo dado, na confecção do tanque, e para finalizar, vou terminar o vídeo pedindo para, quem não é inscrito, que se inscreva no canal, quem já é inscrito, e gostou da ideia, compartilhar, dá um like aí, é um tanque, que vai ser com material alternativo, como já foi dito, o que vai ser usado de fora, é só o cimento, argamassa, e o arame recosido, que foi usado aqui para amarrar, que é esse aramezinho aqui, ele é bem fino, acho que o fio dele deve ser 22, acho que 22, fio 22, eu não sei bem, e aqui, para finalizar, agradecer a todos, aí que viram o vídeo, e segundo eu pesquisei, me parece que vai ser inédito, o meu tanque, a questão da, de usar a parede, com a esteira de bambu, que é isso aqui, me parece que vai ser inédito, ontem eu estive dando uma olhada no YouTube, a respeito de, se tinha algum, com esse modelo, com a esteira de bambu, não achei, achei tanques construídos, com a estrutura do bambu inteiro, para colocar a lona, coloca as varas de bambu, fazendo tipo uma cerca, ela inteira desse jeito ali, e aí, coloca-se a lona, mas, já vi fazendo, usando a estrutura de bambu, no canal aí no YouTube, o canal Dona Caetana, um canal muito bom, recomendo, que eles, fizeram umas adaptações, no sisteminha, em Brapa, e, eles utilizam, para fazer o primeiro tanque, deles, é o bambu, mas, eles fazem uma parede, de pau a pique, com bambu, e depois, vem com uma cobertura, não lembro agora, se é de cimento, ou se é com lona, mas, eles utilizam o bambu, para fazer esse tanque, canal Dona Caetana, super recomendo, viu, já pesquisei, bastante coisa lá, tem, uma, infinidade de vídeos, muito bons, um conteúdo, muito didático, e pedagógico, e, aqui, a gente vai tentando, fazer, com a maior economia possível, imaginem, isso aí, tudinho, de tela, pop, onde, de aço, claro, que isso aí é uma tela pop, também, né, essa daí é de bambu, imaginem ferro, barras de ferro, de 12 metros, para fazer isso aqui, quanto que iria, o ciclo, é, inicial aqui, o ciclo maior, tem 13 metros, praticamente 13 metros, isso, linear, claro, circulando todinho, se me colocasse numa reta, daria 13 metros, e aí, vamos supor que, o próximo tem, é, 10, o outro, o outro, 7, o outro, vai diminuindo, diminuindo, até chegar no centro, ali, que vai dar, a coisa de, quase 2 metros, no centro, o último, lá, perto do, da telazinha, do, do ventilador, então, quanto que iria, de ferro, para fazer uma malha, dessas, fosse fazer aqui, ou comprar a pronta, aqui, uma de, 3 metros, por 2, custa, me parece, quando eu pesquisei a última vez, 70 reais, 3 metros, por 2, aqui na minha cidade, cidade, Tocantinópolis, Tocantins, região, Bico do Papagaio, e aqui na cidade, ainda tem um diferencial, nojento, claro, só tem, um lugar, na cidade, uma cidade, com quase 25 mil habitantes, que vende, a Malha Pop, só, é monopólio, por isso que, ferra, com a vida da gente, e aqui, eu vou, na divulgação, do bambu, e, não só divulgando, mas fazendo, para, mostrar, se funciona, ou não funciona, e o tanque, feito ali, com a tela, a base, no fundo, é uma Malha Pop, de bambu, também, só que a outra, foi feita, bem pertinho, não ficou, espaços, tão grandes aqui, mas aqui, ficou em torno, de, 15, mais ou menos, 15 centímetros, das, das varas circulares, as maiores, as que saem do centro, para, para a borda, essas assim, elas, aqui na, no final, elas ficaram um pouco, mais distantes, mais, como as outras, na, forma circular, ficaram, relativamente próximas, ficou muito legal, muito legal, pareceu, uma teia de aranha, uma teia de aranha, tem esse mesmo formato, aí, o tanto que a natureza, trabalha bonito, aí, vem esse, ser, mortal, como todos os outros, claro, e faz aqui, uma teia de aranha, uma mandala, um ciclo, um, símbolo, da, nossa galáxia, e, do universo, do multiverso, do poliverso, e do carai de asa, muito legal, agradeço, de novo, peço para, compartilhar, para dar um like, para se inscrever no canal, e, dá um app, aí, para a gente, uma, sem quem quiser, perguntar alguma, coisa, em relação a dúvidas, de como fazer isso aqui, estou, disponível, para, responder, viu, abraço a todos, fiquem na paz, e, muita luz para todos, bye.